Item 8, processo 48.500, 38.82, 2009, 5. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios para alteração da resolução normativa 412 de 2010, com vistas a esclarecer quais documentos são necessários para avaliação do aceite em especial, que a entrega dos arquivos digitais dos estudos só será exigida após o aceite ou por solicitação expressa da ANEL em caso de competição. Diretor relator, doutor André Pettone. Senhoras e diretores, em 31 de janeiro, na terceira reunião pública ordinária de 2012, este colegiado reformou a decisão da SGH e determinou aquela área técnica que não exigisse a apresentação de arquivos digitais, que estava então disposto lá no anexo 3, solicitando-os apenas na hipótese em que houver dois ou mais interessados, não considerando para efeito de aplicação do artigo 11 do inciso 3º da resolução normativa 412 de 2010, a apresentação de tais arquivos como complementação, haja vista que, nessa hipótese, a informação é relevante para a determinação do detentor de aceite. E dessa decisão foi publicado o despacho 302 e 303 de 13 de fevereiro de 2012. Essa é a seguinte questão. Na hora de que o agente apresenta aqui o projeto básico do empreendimento para a aceite, o que a diretoria entendeu é que se houver um único agente concorrendo ao potencial hidráulico, não precisa apresentar o arquivo digital. E se houver dois, devido à decisão que a superintendência tem que tomar, tem que ser avaliado alguns dados, e para dar celeridade ao processo, seriam então exigidos os arquivos digitais. Foi dada essa incumbência para a superintendência, e diante disso foi desenvolvida a nota técnica 192 de 19 de abril, onde a SGH propõe os ajustes necessários no regulamento, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, de 96. Srs. diretores, se não houver objeção, vou resumir aqui a fundamentação. Então, o assunto é autoexplicativo, até pela leitura proferida pelo secretário-geral, trata-se tão somente de promover esse ajuste relativo ao momento dos encaminhamentos do arquivo digital. E para isso não precisaria abertura de audiência pública. Porém, estou no parágrafo 11, a superintendência, diante dessa nova orientação, ela sugere que seja elencado quais são as informações que deve conter o arquivo digital. E aí, elas estão relacionadas no parágrafo, abaixo do parágrafo 11 do meu voto, e diante disso, é razoável que se discuta com os players que atuam nessa área, a pertinência de cada um dessa exigência. Então, daí a necessidade da audiência pública passa a leitura do dispositivo, com apoio nessa fundamentação e no disposto nos autos do processo nº 48500-03882-2009, dígito 05, voto pela abertura de audiência pública para o intercâmbio documental, no período de um mês, 10 de setembro a 10 de outubro de 2012, a fim de colher subsídios à alteração da resolução normativa 412, de 5 de outubro de 2010, com vistas a esclarecer quais documentos são necessários para avaliação do aceite, e, em especial, que a entrega dos arquivos digitais do estudo só serão exigidos após o aceite ou por solicitação expressa da ANEL em caso de competição. É o encaminhamento. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dígito, então, decidiu, pela abertura de audiência pública para o intercâmbio documental entre 10 de setembro e 10 de outubro de 2012, a fim de colher subsídios à alteração da resolução 412, de 5 de outubro de 2010, convém esclarecer quais documentos são necessários na avaliação do aceite, em especial, que a entrega dos arquivos digitais dos estudos só serão exigidos após o aceite ou por solicitação expressa da ANEL em caso de competição.